A CIDADE NO BRASIL 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 A TEM DE DETERMINADAS VIDÊNCIAS A CIDADE NO BRASIL 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 que permite falar sobre o fenômeno de uma forma menos ampla, na medida em que eu posso delimitar mais cada setor ao qual eu estou me direcionando ao fenômeno. Bem, criatividade e inovação, eu tenho bem certeza em relação à pronúncia de alguns autores, como esse aqui, o de Vádia, o de Veja, mas ele coloca e faz uma revisão de criatividade e inovação bem interessante. Ele coloca dentro do fismo organizacional que a criatividade poderia ser vista dentro da organização, da sociedade, com uma perspectiva individual, técnica e organizacional. Então, essas três perspectivas somadas, a individual, a técnica e a organizacional, estariam vinculadas à geração da criatividade. Agora, já a inovação, segundo esse autor, ele pega esse mesmo esquema e ele coloca em um formato de cascava. Ou seja, um departamento estaria incidindo sobre outro departamento na organização, de modo a gerar a inovação. E coloca aí entre eles. Na realidade, nós teríamos essa perspectiva técnica. Aqui no lugar de individual, depois, as pessoas, porque estamos falando de um grupo dentro da organização, e o nível organizacional. Então, aqui, se gerar algo novo, você vai incidir sobre o marco. Isso, às vezes, vai incidir sobre a manufatura, vai incidir sobre o design e pesquisa de desenvolvimento. Então, vai numa sequência de cascava. Eu achei interessante essa contribuição desse autor do Vádia. O fenômeno da criatividade, que eu citei no projeto, ele é dividido. Mas, claro, cada autor tem uma sua própria divisão de como se daria o processo de criatividade. Então, agora, você tem, pelo menos, umas sete ou oito classes de divisões. Aqui, eu coloco algumas. A do Valas, que eu, particularmente, prefiro adotar, me parece mais... Ele condensa um pouco mais o processo. De uma forma mais simples, se adequa mais à questão dos seres humanos. Seria a preparação, a intubação, a iluminação e a verificação. Se entende, diversos autores, homens trabalhados, e ver, salvo é importante do indivíduo que vai apresentar uma contribuição criativa. Ele está muito bem preparado para apresentar aquela contribuição. A iluminação seria aquele tempo de descanso. Depois de uma grande preparação, você tem um tempo de descanso. Mas, posteriormente, você produzir a sua contribuição criativa. A iluminação é o momento em que, com histórias em pazinhos, aparece aquela lâmpadazinha na cabeça de setor, quando ela vem a ideia, quando ela distorce o atual humor, aquele momento de inspiração. E, na iluminação, você coloca a estratégia. Me pareceu bem interessante a classificação do valor. Você tem que não uma lógica única. Você tem, também, plástica, duro, em relação ao demonstrativo, problema solo, reconhecimento do problema, análise do problema, sugestão de possíveis soluções, considerar as consequências das soluções propostas, e, finalmente, o julgamento e a seleção da solução a ser adotada. Mais, falando sobre a invenção, representa a seguinte legislação. Observação de uma necessidade ou dificuldade, formulação do problema, pesquisa sobre informação disponível, formulação de soluções, exames críticos das soluções, formulação de novas ideias e testar essas ideias. Criatividade e inovação nas organizações. A inovação frequentemente se apresenta como um trabalho político. Em todo o outro lado, ideias criativas são produzidas individualmente e posteriormente compartilhadas. Pelo segundo, esse autor, ele encontra alguns resultados interessantes, como, por exemplo, no tocanho de inovação nas duas organizações, na qual podemos falar em dois níveis de criatividade, um alto e o outro baixo. Pois, com relação à concepção do produto, podemos falar em um alto nível de criatividade. Posteriormente, na sequência do processo de elaboração e desenvolvimento do produto, temos um nível mais baixo de criatividade. Até colocam a questão do pensamento sintético inicial e, depois, com o desenvolvimento do processo, o pensamento analítico. Você analisar, você trabalhar em grupo, a ver as falhas daquela ideia, daquela proposta inicial. Então, o nível de maior criatividade, segundo o autor, seria o nível inicial de formulação da ideia. Depois, para colocar em prática, tendo a organização, esse nível de criatividade vai baixando e o nível de controle vai aumentando cada vez mais. Segundo Ford, e Joia, talvez, a criatividade é um fenômeno multidimensional. E cada dimensão é afetada por diferentes e independentes processos. Para assinar a importância do clima organizacional, é colaborar as decisões que envolvam risco. Pois, caso contrário, o gerente poderá fazer uso de uma solução mais tradicional naquela organização, mesmo que saibam a serviço imediativa. Com esse tempo, introduzir uma novidade que possa não dar certo e pôr em risco de oposição à sua empresa. De fato, esses autores aqui citam, inclusive, entrevistas com gerentes, para onde o gerente chega e coloca, não, eu sou diante de um problema, tenho uma ideia criativa que poderia solucionar esse problema para a organização, mas, devido ao contexto, ao clima organizacional, eu prefiro optar por uma solução tradicional na empresa, que eu sei que é ineficaz, que não vai funcionar, uma solução que vai fracassar, mas que não vai colocar minha posição no emprego em risco. Pois, quando a solução criativa do gerente, ele acha que poderia solucionar, mas poderia dar errado. E, se desse errado, a culpa seria dele. Agora, a solução tradicional, não. A culpa não é dele. Ele fez o que a tradição dentro daquela organização dizia que ele deveria fazer. Então, o ambiente, propício ou não, a ideias novas, a criatividade dentro da organização, é fundamental. Senão, o próprio indivíduo vai se boibotar, vai se reprimir e não vai apresentar uma contribuição criativa. Dessa mais. Criatividade virtual. Bom, o tema da criatividade dentro da psicanálise, geralmente é associado à expressão processos primários. Ela se referia ao inconsciente e ao pré-consciente, em oposição aos processos secundários onde teríamos o consciente, a consciência. Bem, eu sugiro, em vez de ficar falando em processos primários, que eu gostaria de trazer toda aquele arcabouço teórico psicanalítico, que está bem presente nos autores dentro dessa área, substituir o termo processo primário pelo termo virtual, como for se referir ao local onde se daria a criatividade. Até porque, leremos em consideração que dentro da psicanálise, a expressão processo primário está mais em volta na questão afetiva, nos relacionamentos afetivos, na parte emocional. Não vai incluir as relações lógicas, matemáticas, não vai incluir modelos, modelos feitos em computador, maquetes. E tudo isso pode ser incluído pelo termo virtual. Bem, emprego no termo virtual, por lugar do conceito psicanalítico, processo primário. O termo virtual se mostra mais adequado para substituir a linguagem psicanalítica, quando dizemos fazer uma referência ao lugar mental, onde se daria a imaginação e a criatividade. Isto com a vantagem de haver, dentro do conceito virtual, amplo espaço para os processos cognitivos, e podemos, portanto, falar também de projetos e estruturas lógicas e matemáticas. A necessidade de distinguir o espaço mental, onde possam ocorrer os processos criativos, a imaginação, a inventividade, o surgimento de ideias novas e originais, os debadeiros e os projetos já serem efetivados. O termo virtual ajuda a explicar o processo criativo, estando vinculado à possibilidade de criar simulações que ajudem a aprender o futuro e de desenvolver um espaço próprio para o exercício da imaginação criadora. Cada das organizações, com esse adequado espaço propício ao desenvolvimento da criatividade, tais espaços se apresentam em algum meio virtual que permita a maior interação entre pessoas e ideias, bem como um rendimento de modelos e simulações, visando desenvolver e elaborar produtos e ideias criativas antes de introduzidas no mercado. O virtual, neste contexto, é real, pois tem a sua presença demarcada na construção de um modelo lógico-matemático, de uma maquete, de um modelo de miniatura do produto ou do complexo a ser construído, de simulações públicas das atividades já serem desenfriadas pelos funcionários em determinadas situações específicas, etc. Então, a ideia, que eu desenvolvo algumas páginas que eu, no projeto, ou procuro apresentar as ideias de pensadores contemporâneos, como o popular e o exílio, a ideia seria, em vez de falar, utilizando o termo processo primário, substituir o virtual. O que significa que psicólogos e outros profissionais que, não necessariamente, aceitam o arcabouço psicanalístico, não vão precisar utilizar essa expressão processo primário como se referir ao lugar de origem da criatividade. Também, assim, muito interessante um texto, uma dívida que é esse, que eu não tenho certeza, no qual advoga a importância da zona de desenvolvimento proximal, do bibliotecismo. Tanto para crianças e indivíduos, também para a sociedade, grupos sociais e organizações. A aprendizagem de novos comportamentos e o desenvolvimento da criatividade, mesmo como nos referimos a adultos em uma organização, deve levar em conta a zona de desenvolvimento proximal das pessoas envolvidas para ser eficaz. A criatividade não pode ser combinada no indivíduo, deve ser entendida como um encontro entre o indivíduo e um novo sistema de atividade. Levamos em conta relações internas e externas com a zona de desenvolvimento proximal. Com o tempo, a sociedade, os grupos sociais e as organizações mudam e, com essa mudança, pessoas que antes não eram consideradas criativas podem passar a ter visto como criativas ou também criativas. Tanto o indivíduo, como a organização, podem se conhecer todas as EDP, a dificuldade de ter as ideias dos trabalhos aceitam e obter sucesso. Com a área que desce, a zona de desenvolvimento proximal individual está muito distanciada das EDP social. Deixa nessa. O Bibote, ele coloca na questão da aprendizagem que o professor, para ensinar o aluno, o aluno só vai aprender quando esse conhecimento já estiver dentro de uma zona, um determinado espaço, onde o aluno esteja capaz de absorver, de absorver esse conhecimento. Então, tem de haver essa interação entre o professor e o aluno. Essa autora, ela advoga que uma ideia criativa, ela não pode estar muito à frente do seu tempo. Pois se ela estiver muito à frente do seu tempo, ou dentro de uma organização, se ela estiver muito à frente da cultura dessa organização, as pessoas não vão ser capazes de abarcar, de absorver essa ideia. Ela pode ser uma ideia até boa, muito boa, mas ela não terá condições de ser absorvida pelo grupo. Se é do grupo social, pode ser do grupo dentro daquela organização. Me pareceu muito interessante essa abordagem, porque ela interliga tanto a questão individual, os processos cognitivos individuais, quanto a questão social e cultural ali presentes, seja na organização, ou seja na sociedade. Então, esse texto aqui me pareceu muito interessante nesse papai. Desce mais? Bem, ele não esquecia que nós estamos vivendo um momento, que alguns chamam de globalização, outros de mundialização, que é de mudanças constantes. A todo momento muda e muda tudo, e isso se torna cada vez mais importante a gente faz as correntes ações, ou gerarem essas mudanças, ou acompanharem essas mudanças. Pois não há uma terceira alternativa, não ser a saída do mercado. Ou você gera as mudanças, ou você acompanha as mudanças, ou você sai do mercado. Então, dentro dessa situação, coloco essa transparência aqui, onde eu digo, ai, desculpe se a pronúncia, realmente, todos os nomes, já não tenho certeza, deve ser, eia. Eia. O mundo torna-se cada vez mais complexo, e os problemas sociais tornam-se mais difíceis de serem resolvidos. Uma infinidade de questões, aprendendo-se, reclamam por soluções. E, neste contexto, a criatividade mostra-se como a estratégia pessoal e organizacional das mais importantes para o sucesso que é a sobrevivência. Aliás, a mídia, hoje, questão do modismo, que realmente vence cada vez mais cursos para desenvolver a criatividade, a inovação dentro das organizações. Há todo um discurso, em vários livros, etc., forando no desenvolvimento dessa criatividade e inovação dentro da organização. O que me parece, e o que eu pretendo desenvolver, posteriormente, na tese, é que esse discurso não é condizente com a prática. Esse discurso de vamos ser criativos, vamos inovar, pelo menos na maioria das organizações, eles barram com forte controle, eles barram com diversas barreiras que, de certo modo, imperem que essa criatividade e essa inovação saiam das suas intenções saiam do papel. Em um momento histórico onde se predomina o fenômeno, que se convencionou chamar de globalização ou mundialização, temos cada vez mais, temos cada vez como mais importante entender o significado de culturas diferentes, dão a procedimentos adotados nas organizações de grandes portas. nos locais de aprimorar o desempenho desses colaboradores. Sua criatividade e introdução de inovações, em particular, transnacionais e multinacionais entrando situações diversas em cada nova cultura onde se está. É necessário adaptar esses padrões e convenções da cultura onde passam para atuais. Não é problema. Pesquisas feitas sobre a questão do reforço, por exemplo, encontraram que o reforço está individualmente, na cultura norte-americana, ele tem o maior, um resultado melhor em termos de desenvolvimento da criatividade do que se dá coletivamente. Agora, o reforço. No Japão, que é uma cultura mais coletivista, os americanos têm uma cultura mais individualista, isso não é nem uma opinião minha, estou citando os autores que eu coloco no projeto. No Japão, o efeito do reforço é o oposto. Se reforça-se a criatividade, a inovação, individualmente, ela decresce em vez de ela aumentar. Agora, se você reforça o grupo, ela aumenta. A diferença, segundo o autor, estaria vinculada justamente à questão da cultura. O reforço é o mesmo, é o mesmo procedimento de reforço. Só se eu for reforçar uma cultura individualista como a cultura norte-americana, eu devo reforçar o indivíduo, se eu quero que esse continue produzindo e desenvolvendo comportamentos criativos. mas se eu for reforçar uma cultura coletivista como o Japão, eu tenho de reforçar não o indivíduo, mas sim o grupo no qual ele está inserido. Sua opinião não é minha, estou colocando os textos que eu trabalhei, ressaltando que na medida em que as empresas, as organizações, elas começam a atuar não em um país, mas em vários países diferentes, diversas culturas distintas, cada vez mais se torna importante levar em conta, em consideração, esse fator cultural, não só na criatividade, mas em qualquer comportamento que se queira desenvolver na empresa. Eu exito algum comentário de barreiras do exercício da criatividade do projeto de CIT, nem mais. Nós teríamos já consagrados pesquisas, resistências na mudança, buscos de segurança, as pessoas buscam segurança e o novo, a criatividade, as novidades, elas mecem com o estado de cor, elas mecem com a segurança daquilo que você já sabe fazer. Uma atitude negativa com relação ao escasso, vide aquela frase famosa, o que mais vale um passo na mão do que dois voando. Dejando de ser aceito pelo grupo, medo de se rejeitar, originando tentativa de esconder tudo o que sabe. Expressão social para que todos pensem, se comportem, se adaptem às regras sociais do seu grupo. E uma coisa que talvez esteja mudando, mas ainda apontada pelas pesquisas, é a questão do papel sexual e social. Que desde criança aos homens é incentivado a curiosidade e a independência. Enquanto que as mulheres é incentivado a espontaneidade, a sensibilidade e a intuição. Há essa distinção e as pesquisas a pouco para você apresentar contribuições criativas, você necessita de futuro, você necessita ser curioso, você necessita ser independente, mas também necessita da espontaneidade, da sensibilidade e da intuição. E na medida em que aos homens se valoriza mais alguns dos fatores, enquanto que as mulheres se valorizam mais outros, culturalmente, com o processo de aprendizagem se importa a criatividade de tantos homens e tantos homens. Os bloqueios perceptivos nos levam a não enxergar, não ver, não estudar determinadas coisas. E os bloqueios emocionais, a psicanálise equivale a deles bastante, não é? Certo. A sociedade tem a criatividade. O processo educacional não valoriza a criatividade, sim a memória. Memorização de fatos, datas, procedimentos. a escola, família e sociedade tem a ressaltar e valorizar desde criança valores mais bons. Obediência, conformismo, participidade, já a criatividade, curiosidade, oportunidade são estimulados. Mesmo por uma organização, o que mais é valorizado é o trabalho e o uso, é a pontualidade, o esforço, a obediência, você ser inventível, você ser criativo, não necessariamente esses comportamentos são valorizados dentro da organização. Em geral, não são. Inclusive, um dos autores que eu trabalhei, ele fala claramente que, na opinião dele, o futuro, o jogo do futuro, vai destinar a um lugar maravilhoso as pessoas criativas, elas terem um espaço para trabalho, etc. Mas que, no momento presente, o que nós vemos, o que nós encontramos nesse autor, é que, normalmente, as pessoas criativas não conseguem parar no emprego. Elas, ao exercerem, ao demais exercerem um comportamento criativo diferenciado, elas acabam indo de choque contra determinados valores dentro da organização e acabam sendo demitidas ou mesmo até rejeitados, perseguidos. Esse autor coloca psicanalítico. Bem, só um pouco essa questão do controle. Aqui, eu estou embasando mais no Enrique, um autor que faz uma leitura das organizações com intermédio do prisma psicanalítico. Está trabalhando a questão do mito, continuismo, repetição. Quando eu falo em mito nas organizações, eu penso, por exemplo, no Engie Ford, para Ford, que aquilo representa a personalidade do Ford, os valores que o Ford colocou na empresa Ford, ou então de um Walt Disney para a Disney, profissões. Então, você cria, muitas vezes, no início de uma grande empresa, como o McDonald's, também, um determinado mito fundador que dá origem a toda uma tradição, a organização que daí vai surgir. Então, esse mito fundador, ele vai gerar a unificação, o sentido e o significado aos membros desse grupo. Fica bem claro, no caso dos empreendimentos Disney, todos que trabalham na Disney têm bem claro aquele mito fundador. Eu já tive a oportunidade de ler alguns trabalhos que estudaram as corporações Disney. E a coisa fica bem claro, ou a pessoa se adapta naquele gosto, aquilo, ou ela própria não se sente bem ali e sai. Ela não chega a ser admitida, ela sai. Ela não suporta aquele crime criado pela Disney. Bem, quanto maior a aceitação do mito, maior a negação da inovação, mudança e criatividade. O mito favorece a reflexão e o continuismo. Vamos continuar fazendo aquilo que deu certo e que está dentro da nossa tradição. A criatividade externaliza os afetos de angústia em particular. Os alunos suprimem angústia, inviabilizando parcialmente a criatividade. E, diga-se, parcialmente, angústia é o que geralmente as pessoas sozinhas ou em grupo não gostam de sentir. Então, aquilo que vai evitar que elas tenham angústia é o que elas vão abraçar para fugir dessa angústia, que a criatividade, de certa forma, vai liberar. Bem, a ordem da organização temos amor, ódio, identidade, igualdade. Como falei, uma contribuição psicanalística. Então, temos o pai, autoridade, ambivalência e amor ódio por parte dos filhos. E aqui o autor, orientando a psicanálise, imagina a figura que representa o pai. É o pai desde criança que nós temos e que quando nós introjetamos essa imagem do pai e chegamos na organização, o chefe, o superior, o gerente, ele passa a representar aquela figura do pai que um dia nós tivemos quando criança. E daí, aquela relação de amor e ódio que nós vivemos com o nosso pai, a gente passa a viver com esse gerente, com esse superior imediato. E os irmãos somos todos nós, quer dizer, os funcionários dentro da organização. Somos iguais, os idênticos, aonde qualquer diferença é negada, não é aceita. Então, nós temos a identificação, a igualdade, a negação da diversidade, criatividade, inovação e mudança em prol da coesão interna, da obediência ao pai, submissão e imitação. O pai é aqui como autoridade. Criatividade e organização. Numa leitura da teoria psicanalítica, vemos que a criatividade se mostra como um meio mais saudável para canalizar energia libidinal, energia sexual e emoções diversas provindas de uma cúmula de tensões não redorvidas, evitando alternativas destrutivas e ou autodestrutivas que possam prejudicar a organização. Essa opinião aqui está presente em diversos autores e a resolvação do Henrique, mas outros autores de base psicanalítica, eles colocam essa questão da criatividade como sendo uma alternativa individual entre você, entre a neurose e a sublimação. Não que a criatividade não seja exatamente de certa forma uma sublimação, mas segundo esses autores de base psicanalítica é uma forma mais saudável de você direcionar a sua energia sexual, que ela teria para a produção, a criação. E não para a distribuição, não para a neurose, não para a psicose. Criatividade e cultura organizacional A cultura de uma organização e suas subculturas podem favorecer ou impedir a introdução de mudanças, inovações e criatividade. Mudanças organizacionais só se efetivam com a colaboração de seus membros. Ocorrência de mudanças implica também em mudanças culturais. Temos até alguns autores que colocam que o papel do líder seria justamente aquele que consegue mudar a cultura de uma organização. A questão do novo, segundo alguns autores, você só vai conseguir introduzir realmente uma mudança significativa dentro de uma organização algo novo se você mudar em algum aspecto a cultura. Se você não muda a cultura daquela organização, você não consegue introduzir algo novo. Isso vai ser rejeitado, vai ser imunizado, vai ser boicotado já de algum modo. E isso nos faz lembrar a questão do interesse. Traziando o nosso padre, toda razão e conhecimento é interessada. A aceitação ou negação na criatividade, inovação e mudança na organização dependerá dos interesses em jogo. Isso aqui eu juntei com a cultura porque se nós vamos pensar em mudar a cultura, nós na verdade estamos trabalhando num jogo de poder e interesse. só iremos mudar essa cultura, só iremos conseguir fazer uma introdução satisfatória de algo novo se as interesse em jogo foram propícias a isso, porque é um jogo de interesse constante. criatividade e burocracia. As organizações atuais, bem como o Estado moderno, apoiam-se a burocracia, a qual se baseia em leis, normas, regras, deveres, delegação, responsabilidade, precisão técnica, rapidez, repetição e vontade da produção. E isso tudo aqui impede qualquer introdução de algo diverso do tradicional de certa forma ou igual do novo da criatividade. Estamos pensando aqui em março de verão. Qualquer situação distinta do previsto é uma anormalidade e anormalidade. Como tal, será negada, ignorada ou portada a ser enquadrada em algum bloco pré-estabelecido ou regulamento. Fala da inverso desordem. O novo pode ser visto com desconfiança e ameaçar a organização a regredir a sua estrada inicial de desordem. Como tal, o novo pode ser temido, afastado e visto com o alto do qual deva-se protester. Como o próprio nome diz, organização pressupõe ordens e antes dessa ordem haver, havia a ausência dessa organização no estado inicial de desordem, desorganização. Nesse sentido, o novo pode ser temido com receio de trazer novamente esse estado anterior à existência da organização, a desordem. A ideologia e a criatividade. Ao procurar uma via única de acesso à verdade, a ideologia protege o processo criativo. Fios no que pode ou não pode existir, modos de interpretar a realidade, a criatividade pode quebrar a ilusão bem antes, ameaçar as regras e procedimentos aceitos e generados e, portanto, o importante potencial do subvencismo. As instituições se apresentam como reprodutivas, educativas e formativas em um conjunto de saberes tidos como a expressão da verdade e lei presentes nos comportamentos sociais. poder e interesse. eu desenvolvei bastante essa questão do poder para estar bem presente nas organizações. Aqui só vou fazer uma rápida menção. Em uma organização, qualquer tentativa de instalação de algo novo, inovador, ou mesmo da expressão individual e coletiva da criatividade, se confrontará com a espera do poder veneno. para o entendimento do porquê da aceitação ou rejeição de dada inovação ou prática criativa no interior da organização, torna-se necessário observar a atuação dos diversos instrumentos manipulatórios do poder presente no concurso, bem como a manipulação desses instrumentos com os interesses dos diversos grupos, pois tais interesses proporcionarão maior ou menor força dos instrumentos empregados para manipular o poder em prol da aceitação ou rejeição de propósitos inovadoras e ou criativas. Quando eu falo aqui em manipular, eu levei uma unidade inteira falando de instrumentos manipulatórios do poder, em momento algum eu pensei em algo pejorativo com relação ao termo manipular. A minha ideia sempre foi usar. A palavra manipular no sentido de você usar, são os instrumentos que te permitem usar, fazer uso de alguma coisa, no sentido de alterar as relações de poder à lei existente. Criatividade, inovação e poder. Em toda organização, há momentos determinados dentro de uma conjuntura histórica, cultural, que se apresenta como mais propício para a introdução de mudanças, inovações e exercícios da criatividade. Em se tratando da criatividade e inovação, estará sempre presente o confronto com diversos instrumentos manipulatórios do poder, tanto beneficiando a sua aceitação como também a sua rejeição ou a diânea. A terminologia utilizada quando nós referimos na expressão instrumento, mas para o outro poder, mostra-se útil na medida em que permite traçar as diversas linhas de poder presentes, simultaneamente em uma organização, não igualando qualquer uma de áreas ao poder em si e não desprestigiando umas em proveito de outras em pré-comparação das forças gerentes naquela situação específica. bem, essa foi uma ideia geral da fundamentação teórica e do último para a ideia. O nosso problema, optamos por subdividir o problema, para ficar mais claro o entendimento, como a cultura e o clima organizacional se relacionam, organizar relaciona-se com a resistência à mudança diante das inovações e à exigência da criatividade. Quais são as representações que os membros da organização fazem no processo criativo? De que moda as representações sociais do processo criativo, mantidas pelos atores ou organizacionais, impõem resistência à implementação de inovações nas organizações? Como a necessidade de controle inerente às organizações de trabalho pode permitir ou conviver com a liberdade presente nos processos de criatividade e inovação? Como a necessidade de controle presente nos programas de qualidade total atua diante da exigência de rápidas mudanças e adaptações em um mundo globalizado frente a inovações constantes? O problema é basicamente um, mas tentando deixar machinado, a gente subdividiu em cinco partes. Voltamos com a hipótese que a criatividade e a inovação exercem papel significativo na sobrevivência de organizações dentro do atual contexto de globalização. Mecanismos de controle explícitos e implícitos atuam constantemente no interior das organizações e mesmo os programas de qualidade total privilegiam o controle da produção. A criatividade necessita de um ambiente propício ao seu desenvolvimento, no qual destaca essa importância do clima e cultura organizacional como fatores que podem favorecer ou impedir manifestações criativas no interior das organizações. A criatividade e a inovação necessitam de liberdade. No entanto, essa liberdade não é absoluta, pois cabe certa dose de controle e limite em toda a produção criativa, sem que a mesma seja prejudicada. As representações presentes nos atores organizacionais podem estar favorecendo ou em ponto resistente à implementação de inovações nas organizações. E, para fechar, o nosso objetivo geral e os objetivos específicos. O geral seria estudar as implicações do clima e da cultura organizacional para a eficácia da criatividade e inovação e os específicos. Estudar o processo de criatividade no contexto organizacional, estudar a resistência da criatividade e da inovação dentro das organizações, conhecer as representações sociais sobre o processo criativo e a sua vinculação à resistência da inovação, estudar as representações sociais dos diferentes escalões, dirigente e subordinado, fazem da criatividade, inovação e controle na organização. Identificar e analisar as práticas gerenciais favoráveis e desfavoráveis da emergência e institucionalização de ações criativas e inovações. Bem, era isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Obrigado. Aplausos 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 ela talvez fique mais fácil já estando em campo, como você me falou, uma pré-avaliação do campo, até os questionários e as entrevistas do OSEC poderia servir como uma pré-avaliação, poderia também permitir já uma definição mais clara dos problemas, mais pontual. Que, por enquanto, a gente postulou um problema, até dividimos ele em cinco tópicos para tentar ficar a coisa mais clara, mas no momento de se vincular a alguma determinada organização, a pesquisa vai ser feita nessa organização, então você tem um campo específico que me parece que vai ficar mais fácil ser mais pontual no tocante ao problema. O Anete, eu vou fazer uma definição a terra. Você sabe que é a parte do interno, do teórico? É dentro de uma conversa que eu tive com o Wilson no início, que a gente entrou no acordo de, já que são quatro anos, doutorado, nos primeiros dois anos desenvolveram bastante sapatos por levantamento de análise geográfica, então a gente deu em cerca de 30, 30 a página do projeto, desenvolveram bastante sapatos, e os dois anos seguintes, 2005 e 2006, eu vou defender em 2007, pegar justamente o campo, e vamos entrar nos dados empíricos, mas já tendo um terreno de saber o que as pesquisas que já foram feitas no campo, já sabendo onde é que estão os pisando, qual o solo, até para também não fazer uma coisa na qual já tem um monte de pesquisas dentro do campo. O que nós descobrimos aqui é que a maior parte das pesquisas sobre o tema da criatividade e inovação são mais destinadas à parte educacional, à parte cognitiva, às crianças, a parte organizacional mesmo, ainda é um terreno um pouco explorado, a criatividade dentro da organização, o trabalho. E aí a questão dos instrumentos, ainda vamos agora definir, desenvolver melhor essa questão dos instrumentos que serão utilizados. A princípio, questionar a entrevista gratuita já está certo, mas ainda deu para fazer uma pesquisa para ver se já existe algum instrumento, inclusive validado, sobre esse tema que eu possa utilizar. No momento eu não conheço, mas se houver, é claro que eu já vou utilizar. Vamos fazer uma avaliação no mercado, se já tem algum instrumento que eu possa aproveitar para utilizar. Uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, que é a dificuldade de gerar criatividade, de fato, o que eu encontrei em alguns autores, é que as pessoas se apegam à situação de segurança. Estou na organização, eu tenho uma situação de segurança. Estou aqui, tenho meu cargo, tenho meu emprego. Então, eu não quero mudança, porque essa mudança pode afetar o meu status, pode afetar a minha posição. As pessoas dentro da organização, normalmente, elas só querem a mudança, só que quando o medo da situação é maior do que o medo do que possa haver. A situação está tão empregada, a coisa está tão ruim, que é preferível que a pessoa possa temer menos um ovo do que a situação na hora da qual ela está. Pegando uma garota, uma das quais você falou, me ensumou várias vezes, categoria, falamos da criatividade, mas antes tinha falado também em relação à categoria de organização do trabalho, de organização de produção. Bem, eu acho interessante, assim, fazer uma definição no final do... da tese, no caso, botar... um glossário, talvez, pelo menos, botar uma definição funcional. depois eu vou conversar com o Nilson, vou estar perguntando a definição funcional, porque eu não vou chegar a uma conclusão definitiva, mas, pelo menos, o que nós teríamos entendido com a organização do trabalho, e a organização de produção, também pode ser um tema muito interessante para ser trabalhado. De certa forma, a criatividade, inovação e inventividade, já foi feita um quadro sinótico. E, aproveitando, houve uma dificuldade grande, você falou da inventividade, houve uma dificuldade grande, encontrava um material específico sobre a questão da inventividade. Agora, eu disse que tem pouca coisa, realmente. Predomina, assim, em grande escala, a criatividade. Ter um trabalho cognitivo, individual, mais voltado a nível educacional. Então, tem bastante coisa. A inovação, quando a gente começa a falar em termos de organização, geralmente, os autores trocam a palavra. Ao invés de falar em criatividade, esse novo passa a ser visto como inovação. Então, o chave passa a ser uma coisa mais reduzida. Inovação, os grupos, nas organizações, mas encontramos algum material. Agora, quando vamos para... Você afirmar que este novo... Porque, quando se fala em criativo, os autores colocam que eu posso ser criativo para mim, mas não necessariamente criativo para o grupo. Quer dizer, eu produzo uma coisa aqui, mas é uma coisa já conhecida lá fora. Isso seria diferente da invenção. Você vê se eu crio um invenção, por exemplo, a tampinha que fecha essa garrafa. É uma inovação, mas que inicialmente nem foi uma invenção. A palma dela fechada, ela gravada. Então, o Bina, que inventa o brasileiro, que a gente pega o telefone e fala lá o número de quem nos descou. O pessoal está brigando na justiça até hoje com as empresas de telefone para receber os vários. mas, a questão da invenção, que você colocou no novo, que é reconhecido socialmente como novo, que é... Há pouca coisa que me parece que é um assunto muito importante, porque é quando o ser criativo, ele realmente tem... Socialmente. Ele tem uma repercussão social. Aí, achei que você... Aí, que me parece que a minha carteira eu queria... Eu vou fazer... Eu vou buscar mais. Eu vou fazer uma pesquisa... Eu vou fazer uma pesquisa específica sobre invenção, identidade e a DCU encontro algum material sobre o tema. Eu vou fazer uma pesquisa específica sobre invenção, e a gente vai fazer uma pesquisa específica sobre o tema. Agora, a DCU tem que fazer uma pesquisa específica para recorrer. Bem, conversado, eu tenho. Olha, de fato, a questão da mensurabilidade da identidade e dos estudos biográficos, ou biográficos, não é? Porque, mais como uma possibilidade, uma coisa até que eu conversei com o Wilson antes, possibilidade de fazer ou não. Agora, porque no caso da mensuração, existem os testes, é padronizado em cima da... E o Wilson, o Thor, a gente elaborou alguns testes. Então, existem instrumentos, enfim, nesse caso nós temos instrumentos, acredito, inclusive, que alguns estejam validados aqui em Rio de Brasil, teria de verificar, mas acredito que sim, porque em 1978 eu peguei uma teta do Isop, já estava fazendo a validação de um desses testes, de um teste em 78, mas eu fiz material que seja validado no Brasil. Então, a situação, eu comecei com o Wilson. Vamos mensurar, quer dizer, no momento que eu tiver o campo, eu poderia aplicar testes que existem, na questão da criatividade, acender a criatividade, depois analisar essa questão do indivíduo, ver realmente se portas de uma forma mais criativa ou não dentro da organização. Mas, isso foi aberto, e o Wilson até não me aconselhou muito, a gente vai deixar isso para frente, porque, possível, vai dar um trabalho colossal, uma coisa assim, e imensa. Então, existe a possibilidade, se é factível colocar isso em prática, fica realmente essa dúvida, seria até prudente, seria até interessante ou não colocar isso em prática dentro de um projeto de teste doutorado. Mas os instrumentos estão aí, mas talvez não seja viável uma pessoa sozinha embarcar por esse campo. Com relação aos estudos biográficos, eu peguei vários livros que eu fiz oportunidade, eles fizeram estudos, um dos, claro que cada um tem sua qualidade melhor, um dos mais interessantes que eu achei, foi da Denise Morel. Morel pegou várias pessoas iminentes, por exemplo, os irmãos Marcos, que eram os comelhos grandes, e analisou a biografia dessas pessoas, a partir da família, como, por exemplo, que é ter um talento sem sintoma, é o título do livro dela, em que ela coloca que é a família de um divino altamente criativo, que é uma família criadora. Existe, segundo a sua cor, um mito de um antepassado que foi criativo, no passado, um avô, alguém, que de repente não se destacou, mas era um palhaço de circo, por exemplo, e aquilo ali ficou, não, nossa avô era um excelente palhaço de circo, não sei o que, e ficou aquela atrição, então, pulando a pianista, aquilo vai levando, até que chega um elemento daquela família, que pega aquele germe, que já havia em família, e se enrola aqui no máximo, mas é como se fosse um cúmplice, quer dizer, a própria mãe, todo o pai, a própria família, já está na forma direcionando aquele indivíduo para ser altamente criativo. Então, aqui vai ter que estar falando sintoma, dentro da linguagem dos canais, um sintoma da própria família, um sintoma saudável, da mesma forma que a psicanálise começou aquele discurso do indivíduo doente, que é um sintoma de uma família doentia, essa autora, Morel, faz o discurso em que não tem a criatividade que é um sintoma de uma família saudável. Ela faz a análise biográfica de vários personagens eminentes. Eu peguei também alguns vídeos interessantes que trabalharam a questão de equipes, equipes de sucesso. Pegaram a equipe que produziu a bomba tônica, então analisam o projeto de uma rata, então analisam cada uma dessas equipes e os ingredientes que estavam ali presentes. Inclusive, a questão da liderança, da gestão, que muitas vezes o papel do líder é mais permitir a liberdade para a equipe criar. É como mais um maestro regendo a orquestra nessas equipes altamente produtivas. Esse segundo, esse autor, o papel do líder dentro dessa equipe altamente produtiva, mas o maestro regendo a orquestra. A liberdade para que cada um atue no momento certo. A implementação da pesquisa é aquilo que a gente já tinha conversado antes de certa forma quando duvidarmos. No momento que o campo estiver plenamente definido, teremos de fazer realmente tem de ser delimitado. Eu até utilizei aqui a metáfora de abertura e fechamento do leque. Me parece que é possível na parte de levantamento da análise bibliográfica abrir o leque como eu fiz aqui no projeto e mostrar o que existe no campo. O estado atual da arte, como o Mário gosta de falar. mas depois na pesquisa empírica provavelmente dita esse campo tem de ser realmente limitado, tem de ser definido não dentro do ideal, não dentro do que a pessoa até gostaria de fazer, mas sim dentro das medidas do possível. O que é possível fazer no período de dois anos uma pessoa e de repente talvez com alguma ajuda de mais alguém, mas o doutorando tem de contar basicamente com um segundo ponto. Essa que é a verdade. Então, me focou em total do orientador. Tá. Mas... Aqui é bom. Não tem só aqui. Agora, não, porque eu... A questão... Então, tem de ser limitado. Tem de ser bem limitado. mas vai ter que entender da questão do campo. E o controle? A questão da resistência, que foi a toda questão levantada, até colocou a questão do controle mais próximo da gestão e da resistência, mais próximo de movimentos de defesa individual, uma área de acento coletivo. Bem, quando... A gente tem que escolher um título, né? Até... Inicialmente, a gente pensou até um título mais composo, aí reduziu, ser um título mais curto. E, na verdade, na palavra controle, eu estou abarcando tanto os instrumentos utilizados pela gestão, tanto também os instrumentos utilizados em oposição a essa gestão, seja individualmente ou seja coletivamente. Eu estou colocando tudo dentro de uma única parada, um único conceito. Até porque me parece que... A própria resistência, tudo bem, resistência, movimento de defesa, mas não deixa de ser... Quer dizer, tudo bem, eu posso utilizar a palavra controle só para gestão, mas não deixa de ser controle, né? De uma outra forma, matura o processo de produção. É... Caminhar melhor, entendeu? Essa colocação, acho que me lembra um pouco, me perdoe até se eu dou um salto, talvez um pouco distante, é um conceito em harmonia que é do trabalho real que é o trabalho prescrito. Que esse controle, esse da todo em cima do trabalho prescrito. Mas o trabalho real, tem vários altos, é bem distinto do trabalho prescrito. Aí, aí, pode-se falar que é toda uma resistência, mas, veja, o trabalho prescrito, ele só existe também no papel. Quando nós pegamos, recentemente, uma greve da Polícia Federal, que a Polícia Federal começou, foi uma greve diferente, teve há um tempo atrás, resolveram fazer o trabalho do prescrito para ele. O que estava no regulamento começaram a fazer risco. Então, chegava no aeroporto, chegava na fronteira, eles faziam questão de revistar um... para outro. É a greve de tartaruga? Não, não foi tartaruga. Foi a outra... Foi a greve de... Operação padrão. Operação padrão. Foi o contrário da tartaruga. Foi a operação padrão. Eles pegaram, simplesmente, o que estávamos regulando dentro do trabalho prescrito e colocaram em prática. Nós temos de fazer o que nós vamos fazer. O governo teve que entender para isso. Simplesmente, o que eles estavam fazendo o trabalho deles. Eles estavam fazendo o que. A lei não estava para eles fazer. Só que parou. Tudo. foram filas enormes na fronteira do Paraguai, no aeroporto. Então, resistência, nós temos de velho. Eu acho que a própria criatividade, ela pode se encaixar nessa questão do contexto da resistência, porque o indivíduo dele não deixa de ser criativo. Muito pelo contrário. Quanto maior o controle, mais o indivíduo encontra alternativas para ser criativo para fugir desse controle. Há um jeitinho que você encontra para você fugir do controle. Não, como a senhora falou da questão de resistência, não estou sem dúvida alguma. Agora, a questão do título é uma coisa assim meio que é delicada, muito bom. Se a gente deixar, a gente muda o título todo dia. Vai ficar aqui, vai me dar. Acabar, eu mando o título para você. Tem que dar o título. Não, mas a resistência talvez mereça até uma unidade específica só para falar da resistência. a gente vai pegar conteúdos e espaços que estão no projeto e redirecioná-los para uma única unidade onde essa questão fixaria essa questão da resistência como do outro lado não era. Eu queria pensar depois com o Nilson. Como é que seria estruturada essa parte? Porque, com certeza, está presente nos objetivos e está presente no trabalho como um todo. Eu acho que agora a verdade é que eu vou colocar. É interessante a gente contribuir, primeiro, para esse espaço. Eu quero agradecer imensamente aqui a presença do professor Marius Alves, do professor Cílio, do professor Cílio, para ele e falar isso. A sua credibilidade é que as criatividades de cada um no sentido justamente da leitura que fizeram, quer dizer, o texto, o projeto, as reflexões que fizeram sobre esse projeto e esse contribuído. Realmente, eu acho magnífico o espaço acadêmico. Qualquer atividade acadêmica é uma atividade aprendizada. E o que é mais interessante é que o espaço acadêmico nos garante viver um privilégio. É o espaço que a gente pode aprender com as reflexões que a gente faz sobre o nosso aprendizado. Veio todas as suas comentários e observações e a voz de todas as suas comentários. Então, decidiu aprovar o nosso projeto. O projeto que está, então, a partir de agora, quiser desenvolver, quiser sua empreitada, quiser de colocar na prática e indicar justamente aquilo que se deseja, que é a elaboração da jornada. Então, está aprovado. E aqui tem todas as informações, até as contribuições e as organizações que eu vou te passar para que a gente possa, a partir daí, trabalhar na finalidade, exatamente, de um exame de qualificação. É aproveitar as mentes privilegiadas dos colegas que estão aqui para poder, a partir daí, desenvolver o nosso projeto. Então, só o marco, né, todas as coisas. Muito obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.